O show vai começar! E... É aqui, hein? É aqui que eu vou assistir! Pode crer! Depois tem os melhores momentos Com certeza! E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente! No S.V.C. 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 Já faz o toque! Gol! Eduardo, camisa meia dúzia! Inaugura o marcador pro Graja, galera! Um pro Grajaú! Zero pro equipe do Hebrás! Entrega o ouro, mas tem contra-ataque! Vem, Tel! Olha o Graja chegando! Gol! É mais um dele! Eduardo, camisa meia dúzia! Faz o segundo dele! Faz o segundo pro Graja! E nesse momento tem tempo técnico! Vol! Tem a chance! Golaço! Gol! Antônio abriu, faz o terceiro pro Graja! Um golaço por sinal! Bola nas mãos do Bernardo! Vai quebrar essa bola! Lá pro Dudu! Olha o rebote, Isaac, de novo! E o gol! Gol! É... Trick de Dudu! Três! Quatro! E já quebra essa bola! Vai, gol! Italo tira! Bateu o jornal da bola! Vai, gol! E a chance do gol! Gol! Dudu! É o quarto dele! É o quinto do Graja! Faz o passe! Dudu! Boa jogada! Bom passe! Matheus Tralsi! E... Gol! Matheus Tralsi! Zanota o seu! É o sexto do Graja! O... É o Graja! Não tem mais Graja! Dudu! Ainda ele! Tem a chance! Italo! Gol! E tá no camisar sete! Pra combinar com o placar! Faz o sétimo gol pra equipe do Graja! Sétimo pro Graja! Sétimo pro Graja! Gabriel! E o gol! E o gol! Do Graja! Faz o oitavo! Enzo Gabriel, camisa dezoito! De novo! A bola toca de novo no João Vitor, mas não sai! Vem Graja! Tem a chance! A bola batida! Isaac faz a defesa! Tentava por ali o lateral! Mas é lateral pro Graja! Antônio abriu! Desvio do Bernardo e a escanteio! Tem mais Graja! Autor dos dois gols do Graja! Ítalo! A bola sobra com o Theo! Quase! 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 O terceiro gol do Graja! Já sai jogando Antônio Abreu! Pra Ítalo! Ítalo! Bernardo tava ligado! Quase, quase ali! Chegava o Lorenzo! Chegava o Lorenzo! Tentava quebrar a bola! Quase! Chegava por ali de forma perigosa! A equipe do Grajaú! Matheus Leonardo! A bola pra Dudu! Tentava evitar a saída ali o Ítalo! Pra aproveitar o ataque! Acabou saindo! Foi forte! É apenas reposição de bola pra Isaac! Jogando a ensaiada até o... Tirou por ali o Henrico! O Jorge Henrico deu um carrinho ali que ajudou... A salvar a pátria! É bom! A extensão aí! Deve tá com a barriga cheia! Vicente Bernardo faz a defesa! E vai quebrar essa bola! A sobra! Quase, quase o quinto gol da equipe do Graja! Bom passe! Tem a chance, Lucas Marcelo! Pra Dudu! E a bola sobe! Bom passe! Tem a chance, Lucas Marcelo! Falta a defesa! Já quebra essa bola pra Théo! Pra Dudu de novo! E... Isaac defendeu duas vezes! A segunda então foi uma defesa monumental! E vem Théo! Teve toque por último ali do Vicente! Pela primeira vez no jogo! E vem Grajaú! Defende Isaac! Dudu de novo! Vem com ela! Matheus! Arthur Carolina! Arthur de novo! Boa jogada! Tem a chance! Chega no carrinho, Pedro! Tampouro! 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 Estamos aqui e ao som de classificado da equipe do Grajao. Jogador Arthur Carolina da equipe do Grajao que jogou muito bem. Arthur, primeiramente parabéns pela vitória. Qual a sensação de estar classificado e essa vitória em cima do Hebraica na casa deles? Não, é que a gente jogou bem, ganhamos, perdamos muitos gols, mas o que importa é que a gente ganha e a gente pode jogar assim. Perfeito. Boa sorte na próxima etapa e é isso aí, valeu. E aqui estamos com um jogador que fez, fala pra galera, quantos gols você fez? Quatro. Quatro gols. Dudu, Dudu, vai dedicar esses quatro gols pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos. Dudu, vai ter mais gols nos próximos jogos? Sim. Perfeito, parabéns pelo jogo de hoje. O goleirão Guilherme entrou nessa segunda etapa segurando o resultado. Guilherme, feliz com a sua atuação, com a vitória do seu time? A atuação do meu time foi boa, a gente conseguiu achar os passos, conseguimos classificar também. O que importa é a vitória. Perfeito, parabéns e boa sorte nos próximos jogos. Lucas, né, você estava com torcida no chat lá na live, hein? Lucas, feliz com o seu desempenho no jogo? Muito feliz, a gente conseguiu a vitória, a gente conseguiu a vitória e a gente conseguiu a vitória e a gente conseguiu pra mais, vou ficar ajeitado. Perfeito, parabéns pelo jogão de hoje. Matheus Fraustes, aí, Matheus. Feliz com a vitória da sua equipe? Bom vencer os próximos jogos? Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Perfeito, perfeito, parabéns. Lucas Marcelo, platinado, cheio de estilo. Lucas, feliz com o seu desempenho também hoje? Sim. Bom vencer os próximos jogos? Vamos. Vai ter gol do Lucas Marcelo? Perfeito, quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Quer dar um abraço pra alguém? Perfeito, parabéns. Antônio Abreu também deixou o seu gol hoje. Antônio, tá feliz com o seu gol? Feliz com a vitória? Matheus! Perfeito, quer dedicar esse gol pra alguém? Perfeito, valeu. Elzo Gabriel também deixou o seu, deu tempo de deixar, né, Elzo? Tá feliz com o seu gol? Quer dedicar ele pra alguém? Perfeito. Vai ter mais gol do Ezo Gabriel nos próximos jogos? É isso aí, parabéns, garoto. Tel também jogou muito bem. Tel fez gol, Tel. Mas ajudou a sua equipe como pôde, não foi? Tá feliz com a vitória? Vai vencer os próximos jogos? Quer dedicar essa vitória pra alguém? Perfeito, parabéns. Ítalo aqui com o Ítalo também, Ítalo que vai falar com a gente. Ítalo, feliz com a vitória? Uhum. Quer dedicar essa vitória pra alguém? Pode mandar. Por favor. Perfeito, parabéns, Ítalo. E o goleirão Bernardo que jogou muito também, segurou a equipe do Hebraica. Feliz com a atuação, Bernardo? A gente conseguiu a participação e agora tem a gente. Perfeito. Vamos vencer os próximos jogos? Perfeito. Quer dedicar essa vitória pra alguém? Perfeito. Parabéns, goleirão Bernardo. E vamos pro nosso show do intervalo. E você que tá aí, não sai. E veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais. Aproveita, se inscreve e deixa o like, isso ajuda demais. E vamos pro nosso patrocinador oficial, a Mono Investimentos. É um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda. Empresa é credenciada na XP Investimentos. Focando em um atendimento excelente para seus investidores. Entre em contato pelo site que está na sua tela. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E agora vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de ginástica artística em Campo Grande. localizado na estrada do Mendonha. No número 976, próximo ao workshop. De frente pro clube dos aliados. Aula pra crianças a partir de um ano e meio. Até os adultos vêm experimentar o mundo de um novo ângulo. Entre em contato pelo Instagram. Arroba as ginásticas ou pelo celular. 21-19-9312-2279. Temos também a Madri Pérola, que é uma corretora de seguros em geral. Com o melhor atendimento e melhor preço. Entre em contato. 21-19-700-12. 9-370 ou pelo Instagram. Arroba a Madri Pérola, corretora. Conheço o Dom Diego Colégio. Mas ouve de melhor ensino na zona oeste do Rio. E com o preço que cabe no seu bolso. Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz. Entre em contato. 21-978-909955. Ou pelo Instagram, que está na sua tela. E claro, vamos conhecer nossos parceiros. A Artitura é a mais completa empresa. Pra você organizar sua viagem de uma forma rápida. E prática. E com o melhor preço. Então entre em contato. 21-991-82732. Ou pelo Instagram. Arroba a Arte Ponto. Ponto Turismo. Home Estúdio Leandro. Onde você pode fazer a sua gravação. Com a melhor qualidade. Com o preço, camarada. Mais informações pelo contato. 21-965-474928. Ou pelo Instagram. Arroba a Arroba a Arte Ponto. Estúdio Leandro B. Underline oficial. Eu sou inseguro. Eu sou imprudente. Consultor era. Todos os tipos de seguro em um só lugar. Entre em contato. 21-992-3437. Oi, oi. Pelo Instagram. Arroba a Prudente. Consultória. E temos também nossa distributora. Oficial a Topos com Samba. Onde você pode personalizar. O seu produto com a melhor qualidade. Tem contato 21-985-2641. 0-0 pelo Instagram. Arroba a Prudente. Do São Bandeleine. E temos pacotes especiais para você. Atenizar o lance do seu filho e o Super DVD. E claro, feche seu pacote. Com a melhor e mais completa transmissão. Onde você terá seu evento no canal. Que mais cresce no Brasil. E pra fechar, você pode nos ajudar. Na nossa cobertura carnavalesca. Assinando e sendo membro. Folia por apenas 1,99 por mês. Ou ajudando no Pix que está na sua tela. Tchau, tchau.